Lugar para comprar material de construção barato e de confiança é na Fermac. Areia, cimento, tintas, conexões, caixas d'água, ferramentas e muito mais. Tudo para quem quer construir ou reformar em um só lugar. Passem ramos do cartão e entregamos no dia combinado. Fermac, em João Bolevade. Venha e nos faça uma visita. Música